O que é que você sente? O que é que você sente? O que é que aconteceu? Estava falando da Miriam, então todo mundo olhou naquele jeito pra mim. E me chamaram até de preguenta, chamada de preguenta na escola. Mas, é diferente também. Mas eu acho que, tipo assim, ninguém veio também falar mal do Miriam e a minha filha também disse pra mim. Isso aí, ninguém ficou lá. Foi um ponto positivo, né? É, mas a questão também dos amigos, ninguém veio pra ver o que estava acontecendo, porque a pessoa só sabe apontar e jogar e falar assim, ah, vai lá, bate, não bate. Aí tem isso do lado da camisa e tem isso do lado do William. E ninguém veio saber o que estava acontecendo. Mas, ah, o que está acontecendo aqui? Porque eu não queria dizer essa coisa. E qual foi a direção? Qual foi a direção? O que foi a direção pra você? Olha, acho que foi, demorou um pouquinho, mas até que eu esqueci o que eu fiz. Bom dia. Isso. Foi bem rápido, já puxou o William, porque ele é o mais forte. Aos olhos. Aos olhos. Ele é o mais forte. É. E aí, foi levado primeiro, aí depois foi o metamíris. E lá foi muito, muito calmo, né? Lá ela conversou com a gente, tentou entender o lado de cada um. Até chorou. Chorou. Chegou a chorar. E... Aí ela foi bem calma. Falou isso aqui como fez. Acho que se fosse uma vida de verdade, vocês estavam no meio de óculos. Conseguiria aplicar cinco, seis? Olha... Como eu estava no meio assim, não era rápido, né? E aí eu ia bater nela. E aí eu ia bater, eu ia levantar a mão pra ela, mas aí eu ia bater nela. A Cláudia me disse que ela ficou... Ela chegou justamente na hora que ela falou assim... Então chega, né? E a Stephanie falou, não, não acabou aqui. Já começou, não acabou aqui. E aí ela começou a chorar. Né? Certo. Falou que a gente ia ter que ser institucionista em escola. Não, a gente ainda está de escola. Cada um tem uma escola diferente. Certo, ok. Gente, pra vocês terem uma ideia...